Satisfaz a tua verdadeira trância Eu quero ver onde pode chegar Um beijo e um castigo, um fruto proibido Você quer provar Não desfaça que eu sei que você gosta Acabou de segunda até se comportar Mesmo que eu duvide, eu sei que um convite não vai me negar Chega junto e vem, vem pra cá As duas a noite inteira pra eu sonhar Deixando o desejo não se controlar Encontrando mil maneiras pra se aventurar Chega junto e vem, vem pra cá Vou te pegar de jeito, você vai gostar Te provocar Fazer amor com vontade Não dá pra esconder Tô querendo você De todos os jeitos De todas as formas Com todo carinho Não dá pra esconder Tô querendo você Eu já tô com saudade Muita vontade de amor Amor com você Satisfaz a tua verdadeira Satisfaz a tua verdadeira prância Eu quero ver onde pode chegar Um beijo e um castigo, um fruto proibido Você quer provar Não desfaça Não desfaça que eu sei que você gosta Usa o segundo até se comportar E o medo que eu duvide, eu sei que um convite não vai me negar Chega junto e vem, vem pra cá Meus dois a noite inteira Meus dois a noite inteira até o sonhar Deixando o desejo não se controlar Encontrando maneiras pra se aventurar Chega junto e vem, vem pra cá Te pegar de jeito Você vai gostar Te provocar Fazer amor com vontade Não dá pra esconder Tô querendo você De todos os jeitos De todas as formas Com todo carinho Não dá pra esconder Tô querendo você Eu já tô com saudade Com muita vontade De amor Não dá pra esconder Tô querendo você De todas as formas Com todo carinho Não dá pra esconder Tô querendo você Fazer amor com saudade Com muita vontade De amor Não dá pra esconder Tô querendo você Tô querendo você De todos os jeitos De todas as formas Com todo carinho Não dá pra esconder Tô querendo você Eu já tô com saudade Com muita vontade De amor De amor No dá pra esconder